Música Música Eu sono o ceginho da mesa, menino, o menino vai subir em cima da mesa Vai pegar a bandeira grelha, vai dar a bandeira verde Vai dar a bandeira en cima da mesa E os caras segurando É o último espetáculo Música Música Vídeo Música Eu vou colocar essa filmagem naquele site que eu te falei, lembra que eu tinha noitada grega, lá no YouTube. Tô gravando aqui a filmagem, ó. Ah, tá. Tô gravando aqui a filmagem, ó. Tô gravando aqui a filmagem, ó. Tô gravando aqui a filmagem, ó.